NOK Oi gente, volteuamos, o Jorginho voltou. Eu estava meio, Harry k Breakfast foi embora. Eu estava curtindo sobre política com o carinha da Vivo aí notre companheiro veio gravar com o nosso copiê. Voltemo! Vocês gostaram? Como é que foi ele? Eu pensei que ia continuar a história ali, mas ele voltou pra sala Não, mas vai continuar Mantenha simples Não, eu pensei que ia ser direto Esse capítulo vai ser só o treinamento do Kongo E o outro vai ser tipo o final, né? As lutas É isso É, imaginei Olha que fofinho Atacou a linha de gatinho Punch Punch Siki, você estava fazendo alguma coisa errada Eu não consigo nem encostar em você Qual é o problema comigo? Bem, talvez você esteja muito tensa Como você sabe? Que está tudo duro Você está pensando até demais Você costumava ser muito mais estúpida Obrigada Estúpida Sim Você sabe Só Você só ia com o fluxo Nenhum pensamento na sua cabeça Sim Isso é ótimo Obrigada Tá bom Ela realmente é estúpida É uma É um É um É um elogio É parte do que eu gosto de você Por isso que eu estou dura Sim Eu entendi onde você quer chegar Mas dessa vez Eu estou lutando com alguém que não vai É... Não vai desistir até eu matar ela E acima disso A vida dos meus pais depende em... A vida dos meus pais depende em... Em... Em mim salvar... É... Em mim salvando a escola Eu não posso só lutar com nada na minha cabeça É... É mesmo... É... É... É assim que é É... Por que nós ficamos... Não ficamos mais... Fortes o suficiente para você... Forçar as outras... A outra garota a desistir sem matar ela É... Que é o que a gente tem feito até hoje É... Que é o que a gente tem feito até hoje Você... Consegue sua vitória Você... Salva seus pais Todo mundo fica feliz Certo... Menos eu Eu sou uma cabra É... O que você está falando? Se fosse... Fácil desse jeito Hum... Espera... É sim... Sim... Você está certa É... Estou... Estou... Hikage... Hikage... Você abriu meus olhos Porque eu era japonesa Tudo que eu tenho que fazer Para ficar mais forte É masterizar a técnica ninja secreta suprema Eles podiam inventar alguma sigla para isso Ficar falando isso toda hora Então tudo que eu tenho que fazer É chutar a bunda da Yosakura Eita tio... Eu acho que... Que agressividade Não podia ser mais simples Não podia ser mais estúpido Ok... Oh Katsuragi... Nunca mude Estou apaixonado por você Tá certo... Vamos começar com esse show É bom ver você de volta normal É bom ver você de volta normal Quando eu estou perto de você Eu posso na verdade me lembrar De... De como... Diversão se sentia Como eu me sentia E a porrada jeans Quebra pedras Quebra pedras Quebra pedras Quebra pedras Nunca vi isso antes Temos que fazer essas pedras Temos que falar para ela que vai ter vários peitos aqui pela porra Se ela quebrar Tá 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 Já é... Na verdade são os peitos gigantes assim saindo da terra Sim... É mesmo... Os peitos da terra Puff... Acho que não está fazendo nada Por favor Só spawnando... Só spawnando... Só spawnando... Quebra pedras Não é não... Eu estou quebrando Não dá nada Você tá vendo eles quebrando aí? Eu vou te quebrar menino Você tá achando o que? Quebra pedras Ai 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 O que é isso? Bujarosão Tira a roupa ai Tá bom então Quer que eu tire a roupa Ação de novo Meio que roupa um pervertido botou né Niinha Ae... De líder de torcida E o pior que ela parece muito líder de torcida Porque combina com ela Exatamente Tem uma corriguinha de gatinho Nossa aqui Viu como eu sou bom em escolher roupinhas para as meninas? Nossa ela perdeu um negócio de novo Vestir todas as meninas Olha Daora esses golpes dela Eu vou fazer moda Por causa disso Olha Daora esses golpes dela Estiloso Ela fica tendo umas piruetas e tal Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ai pode matar pra esses bichos Tão muito bom Durante Usa uma especial Para prender Acho que não tem como você mirar na coisa Mas você usa o especial né Meus trata dando Agora você tá mirando no robozinho Ai menino, sua guilt Eu to tendo que ficar bem atrás assim Oh capoeira Breakdance Olha lá quebrou Que bom Eita esses lag E os lag Uns episódios pararam meio com lag O pessoal reclamou Mas é porque foi no dia que deu pau Foi naquele dia que deu pau Aí deu uns pau no problema O computador ficou muito usado Agora tá de boa Agora tá normal Pega lá o bagulinho que você deixou pra trás Que você quebrou a pedra Sai daqui Tá envenenado Começou uma operação que eu gostei Da mulher me envenenando Que coisa especial Oh meu Oh meu Nem Errou Pra jogar o Breakdance Ah não vai ser do dois Olha só Pá 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 Acertou Não 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 tirou nada Eu quero o meu dinheiro de volta Não tirou nada Não tirou nada Não tirou nada Não tirou nada Quando ela vai perdendo as roupas Ela fala tipo Ah roupa Eu nem me importo Cross e Panzer Panzer é muita coisa de De robô Sei lá Eu não sei o que é Eu só me lembro de Panzer Dragon Que é uma série Spama Antes que ela Coisa O que que é Panzer? Antes que ela se transforme E Eu espero que mate Amor Ixi Eu não sei o que é Tchau 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 Eu não lembro da transformação Lembro Ah lembro Ela vira tipo uma roqueira É É toda uma tigreza Checa você aí Falando Lenda Hã Nada não Ok Google Eu também Fica fazendo isso Eu ia pesquisar O que que é Panzer Panzer Eu não Eu não quero que você salve Minha voz Não Será que ela tinha que correr Com essa culpa Não Mas eu não quero que eles Fiquem Eu falo sei lá Rentaizão Aí parece O celular fica no Bolso assim Aí eu falo é Rentaizão Aí tem uns Cara que pode ficar Rentaizão Mas sabia que eles resolvem Que você falam Suas conversas É por isso mesmo Quando você vai tipo sei lá É no Facebook assim Tem aquele contrato né Do Quando você vai criar conta no Facebook Lá tem escrito tipo Ah Você permite que a gente possa Escortar as suas conversas Com o microfone Olha lá os pontos que tá aparecendo Aqui Nintendo Switch One Piece Dragon Ball Super É o meu Coisas Smash Bros Aqueles contratos Que a gente nunca lê A gente sempre bota tipo Eu aceito sabe Aí tem escrito lá as coisas Tipo Você permite que a gente ouça As suas conversas Sei lá o que Se um direto vocês tiverem saco de Lele Se um direto vocês tiverem saco de Lele Ih Olha só essa notícia Ai meu Deus Ai meu Deus A gente tava vendo aqui a notícia De que o Laudo disse que o vídeo íntimo da Zorondora É verdadeiro Ixi Eu bem sabia desse vídeo aí Pô Você quer que eu te mostre? Não Bota aí na tela Bota aí na tela Bota aí na tela Bota aí na tela Toma um strike no YouTube Eu nem sabia que ela teve esse negócio Ai não tá tirando nada dela Porque ela tá invencível amigo Amigo Nossa que mole Eu gasto isso Nossa que mole Ela tá com veneno Você tá invencível Eu tô fugindo daqui Ela tá invencível Ela não tá mais invencível É já Porra já Eita prima Eita prima Eita prima Eita Eita Ela tá me jogando pra tu pegar uma das horas Você acha que ela é beleza? Olha aí o Mirou Mirou tá na rede Muito bom Eu ia falar agora pra ele mirar Ele mirou já Ele leu minha mente É melhor você não ler não Ele leu minha mente não Agora ele tá pensando por noção do Dory Dory Acabou Será que é jogo de Dory ou de Doryão hein Ou de Dory Ou de Dory Aventureira Ou de Dory Aventureira Ou de Dory Aventureira Ah os caras com as mulheres peladas Ele vai falar de Dory Aventureira Ele vai falar de Dory Aventureira É só falar de Dory Aventureira hein A não ser que você seja Tô de Doryão Tô de bom hein Tô de bom hein Vencemo Ae vencemo Mata Hell Tô de bom hein 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 E a Rang C de Katsuragi Vamos acabar esse que dá pra gravar mais curto Salva ai menino Então no próximo episódio vamos ver quem é a proxima que vai lutar contra as renegadas Eu acho que vai ser Ou a Ribari ou a Iagu E eu também acho É isso Até Tchau Tchau